A cultura do Brasil entra em campo na Copa, com um timaço de artistas. O teatro vai tomar conta das ruas, no projeto Porto de Memórias, com seis peças que revisitam momentos da história do Brasil que se passaram na zona portuária. Mas não para descrevê-los, e sim para criar a partir deles. Hoje, às seis e meia da tarde, no Paço Imperial, na Praça 15, tem o Triunfo de Leopoldina. Dom João VI, do Dom Pedro e toda a corte acompanham a chegada da futura imperatriz, dona Leopoldina, da Áustria. A rua está viva, a rua é um palco permanente, e aqui mais ainda é o verdadeiro palco onde parte dessa história se passou. O cenário é histórico, não é? É rua e é história. Além de teatro, nosso Programão Cultural da Copa também tem artes plásticas aqui no centro da cidade. O Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia, junta trabalhos de 95 artistas de 22 países, na exposição Show de Bola. Obras do Canadá, Espanha, México, Austrália, Inglaterra, Brasil e muito mais, formam bolas com cores, traços e craques. Esse foi o conceito que eu passei para os artistas e eles me devolveram trabalhos que são show de bola. E aí Obrigado.